Olá, eu estou aqui para apresentar as informações relacionadas ao programa de mestrado profissional em informática em saúde, o PPGINFUS. Inicialmente gostaria de me apresentar, eu sou Grace Dalsasso, sou enfermeira, sou professora associada do departamento de enfermagem da UFSC e nesse momento eu coordeno este programa que é o primeiro no Brasil. Tenho pós-doutorado em informática médica pela School of Biomédics e Informatics em Houston, nos Estados Unidos, sou mestre em enfermagem na área de cuidado intensivo, sou doutora em informática em enfermagem, sou especialista em informática em saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública. Também sou doutor e autora em educação à distância pela Unisul com aperfeiçoamento em informática e enfermagem pela Johns Hopkins University e pela Universidade do Novo México. Assim, eu gostaria de convidá-los a assistir ao vídeo para entender melhor a proposta, o corpo docente e não deixe de se inscrever no canal do programa no YouTube, disponibilizado ao final dessa apresentação. Em um breve histórico, o mestrado profissional em informática e saúde, que é o primeiro no Brasil, ele foi criado em 2015 e teve início em 2016 pela UFSC. Ele emergiu de uma parceria alinhada às políticas do ESUS por meio do laboratório BRIT, de pesquisa em inovação em tecnologia e informação da UFSC, especialmente pelo compromisso no fortalecimento das estratégias de saúde no país e na qualificação da saúde. Assim, pensou-se uma proposta inovadora que pudesse mostrar a inter-relação entre as ciências, da saúde, da computação e da informação para a qualificação dos profissionais para a prática e a gestão em saúde. É uma proposta multidisciplinar necessária ao desenvolvimento da informática em saúde no país. Estamos na terceira turma de estudantes e diversas parcerias internacionais com Estados Unidos e Europa Canadá foram consolidadas e em desenvolvimento, e também com a América Latina. Como objetivo geral, nós propomos, então, que o mestre em informática e enfermagem busca adquirir conhecimentos e habilidades inovadoras de concepção, desenvolvimento, produção e implementação de tecnologias de informação e comunicação e estratégias de telesaúde, a fim de atender as atuais demandas do sistema único de saúde propostas pelo Ministério da Saúde e da Sociedade. Como objetivos específicos do curso, nós temos compreender as políticas públicas de informação e informática em saúde, explorar os sistemas atuais e emergentes de tecnologia de informação em saúde e telesaúde, desenvolver e avaliar sistemas de informação em saúde, o registro eletrônico, os sistemas especialistas, os sistemas de apoio à decisão, as plataformas de telesaúde, entre outros. Desenvolver habilidades essenciais de gestão, produção e liderança em informática em saúde para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde. Adquirir competências críticas para reduzir os custos de saúde a partir da informática em saúde. Aumentar o acesso das pessoas aos cuidados e qualificar o diagnóstico, tratamento e os resultados das doenças. Identificar e ou antever o problema de saúde e oferecer soluções e resultados alinhados às tecnologias emergentes e às necessidades da sociedade. Como perfil do egresso, nós prevemos que o mestre informático em saúde será um profissional capaz de tomar decisões e desenvolver produtos e processos inovadores em tecnologia de informação e comunicação em saúde com o intuito de qualificar os dados e as informações, ampliar os resultados em saúde e melhorar a eficiência e a efetividade do Sistema Nacional de Saúde. Será capaz de continuamente criar um foco mais nítido sobre a intersecção das tecnologias de informação e comunicação e os resultados na saúde, desenvolvendo soluções inovadoras e de impacto que atendam às demandas dos usuários e da sociedade de modo geral. A nossa estrutura curricular está organizada da seguinte forma. Nós temos uma única área de concentração, que é a informática em saúde, em duas linhas de pesquisa. Tecnologia de informação e comunicação em saúde e telesaúde. São 28 créditos, divididos em disciplinas obrigatórias, seminário de dissertação e optativas. Em média, são abertas 20 a 24 vagas anuais. O nosso corpo docente é formado por um grupo de especialistas muito ativo, dinâmico e muito atualizado, que integram as mais variadas áreas para o atendimento das demandas do programa, sendo 12 professores do quadro permanente e 2 professores colaboradores. Já me apresentei e gostaria também de falar da professora Sayonara de Fátima Faria Barbosa, que é vice-coordenadora do Programa de Mestrado Profissional em Informática e Saúde, que também é enfermeira, professora associada do Departamento de Enfermagem da UFSC, tem pós-doutorado em Informática e Enfermagem pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, é doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, com estágio na Jones Hopkins University, nos Estados Unidos. Também é especialista em Informática e Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública e enfermeira de cuidados intensivos. E também é professora do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC. Nosso corpo docente também ainda conta com a doutora Ana Graziella Alvarez, que é enfermeira, professora adjunta do Departamento de Enfermagem, também tem pós-doutorado em Enfermagem, com ênfase em Tecnologias Educacionais e Saúde. Tem doutorado em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC, com estágio na School of Biomedic and Informatics University, nos Estados Unidos. E é especialista em Informática e Saúde, Design Instrucional e Centro Cirúrgico. Também temos a doutora Bettina Meirelles, que é enfermeira, é professora associada aposentada da UFSC e também atua como voluntária, tanto no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFSC, com mestrado e doutorado em Enfermagem pela UFSC, com estágio doutoral na Universidade da Alemanha. É pesquisadora do CNPq. A professora doutora Daniela Couto Carvalho Barr, também é enfermeira, é professora adjunta no Departamento de Enfermagem, com pós-doutorado, doutorado e mestrado em Enfermagem, com ênfase na Classificação Internacional para as Práticas de Enfermagem. Tem seu estágio pós-doutoral na Escola Superior de Enfermagem de Porto, em Portugal. É especialista em Informática e Saúde e Terapia Intensiva. Doutora Gabriela Marcelino de Mello Lanzoni, também é enfermeira, professora adjunta do Departamento de Enfermagem, mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, doutora em Enfermagem pelo P.I. UFSC, com estágio na Universidade de Alberta, no Canadá. Doutor Raul Waslavik, é professor também titular da UFSC, possui bacharelado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Engenharia de Produção e pós-doutorado pela Universidade de Nova Lisboa. Também é pesquisador do CNPQ. Doutor Jefferson Luiz Brum Marques, é engenheiro elétrico, mestre em Ciências da Engenharia Biomédica, doutor em Física Médica e engenheiro e engenharia clínica pela Universidade do Reino Unido. É professor associado em Engenharia Biomédica pela UFSC e também é pesquisador pelo CNPQ. Doutor Renato Garcia, engenheiro elétrico, mestre em Instrumentação Biomédica e doutor em Sistemas de Informação, é professor titular e pesquisador no Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrônica e coordenador do Instituto de Engenharia Biomédica, o IEB da UFSC e também é diretor do Centro Colaborador OPAS desde 2010. Doutor Martim Augusto Vigil, professor adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina, ele possui graduação e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Ciência da Computação pela Universidade Tecnológica da Alemanha. Doutor Ricardo Felipe Custódio, é professor e supervisor do Laboratório de Segurança em Computação, o LabSEC, da Universidade Federal de Santa Catarina. É doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Suas áreas de pesquisa incluem aplicações da criptografia, com ênfase na gestão de chaves criptográficas, teoria e aplicações de corpos finitos e criptografia pós-quântica. Doutor Alexandre Gonçalves da Silva, engenheiro de Computação pela Universidade Estadual de Campinas, professora adjunto do Departamento de Informática e Estatística, UINI, da UFSC. É mestre e doutor em Engenharia Elétrica também pela Unicamp. Dentre as principais disciplinas que integram a grade curricular, podemos destacar a introdução à informática em saúde e telesaúde, que nós chamamos de e-saúde, sistemas de informação em saúde e tecnologia, dados em saúde, vocabulários, terminologias e padrões, algoritmos e programação, linguagens e métodos formais, análise de sistemas e UML, aspectos éticos e legais em e-saúde e na gestão da informação em saúde, gestão do conhecimento e base de dados, metodologia da pesquisa e tomada de decisão no cuidado em saúde, processamento de sinais e imagens biomédicas, segurança e usabilidade em sistemas de informação em saúde. E também temos uma disciplina interessante, que se chama Tópicos Especiais Informática em Saúde, cujo objetivo são as abordagens de temas emergentes relacionados à informática em saúde e também o trabalho de conclusão de curso. Aqui nós deixamos então para vocês os contatos que vocês podem fazer conosco pelo e-mail do programa, ppginfos.ufsk, arroba gmail.com, também temos nossas páginas no Facebook, também temos contato pelo Instagram, ppginfos.ufsk, nosso canal no YouTube, o website ppginfos.ufsk.br e o telefone para contato.